Sejam muito bem-vindos! Está começando mais um Berbalada! Finalmente chegou o fim de semana e com o fim de semana, como sempre, vários eventos e é claro que a gente vai levar tudo pra você aí na sua casa. Nosso ponto de partida é aqui no Renato Aguiar, onde está acontecendo um super coquetel de lançamento da NET Digital um evento super bacana e é claro que o Berbalada está aqui pra mostrar tudo pra você. Vários programas do Canal da Cidade vieram também a esse evento pra mostrar essa super revolução aí que está sendo a NET Digital mas o Berbalada veio aqui pra mostrar a balada que vai acontecer nesse evento Pode crer, vai rolar uma balada muito legal aqui e é claro que você é nosso convidado. Então vamos nessa! Bom, agora a gente vai bater um papo com o Márcio, que é diretor de produtos e serviços da NET. Márcio, o que a galera que curte o Berbalada, a rapaziada que gosta de ver um clipe, que gosta de ver um agito o que essa galera vai ganhar com a entrada agora da NET Digital aqui em Ribeirão? Sei que tem vários canais novos aí, como é que vai ser isso aí? Ganha bastante, né? Primeira coisa, essa balada que está rolando aqui já é na NET Digital. NET Digital agora tem canais de áudio, né? Então pelo controle remoto a pessoa escolhe canais segmentados de música tem festa, tem sertanejo, tem rock, tem pop rock, quem quiser assistir, ouvir, joga no som e está rolando aí a NET Digital. A gente traz uma série de novos canais, a gente está trazendo pra cá a Viet One é um canal de música também da MTV lá dos Estados Unidos é um canal super legal pra moçada que gosta de música e acima de tudo a NET Digital é a lei de mais conteúdo, ela traz interatividade o poder na mão de quem está em casa, pelo controle remoto aproxima a TV do mundo da internet, que é o que essa moçada gosta, né? Então a gente traz um produto que realmente revoluciona, muda a forma de assistir TV tem informação na tela sobre o programa que está passando é uma revolução que eu tenho certeza que o pessoal aqui de Ribeirão vai gostar muito Uma das coisas que eu vi aqui naquela apresentação de vocês que eu achei um negócio muito interessante é o fato do, por exemplo, a gente faz os programas aqui na cidade e tal de poder ter essa interação com quem está assistindo, né, cara? Então o feedback é muito legal o pessoal pode mandar o Torpedo, pode se comunicar com a gente então, pô, isso aí abre um campo muito legal pra gente trabalhar, sabe? É, pô, achei muito joia, cara O mais legal é que, primeiro, a gente está desbravando um mundo novo está só começando, né? Nós estamos antecipando todo o movimento de TV digital, né? A gente vê que o processo está começando aí pra TV aberta mas a NET está trazendo o primeiro a gente começou lá em 2005 em São Paulo e Rio agora está conseguindo trazer pra uma série de capitais aqui no Brasil e é um mundo novo em que a gente vai ter que aprender e construir juntos nós aqui que somos uma empresa distribuidora que leva todo esse conteúdo pra dentro da casa do cliente e vocês que estão produzindo, estão aqui fazendo as coberturas os jornalistas, os documentários a gente tem que realmente aprender a usar todas as ferramentas que essa plataforma possibilita Legal, bom, é como hiperbalada estão mostrando sempre as baladas estão na hora da gente cair na balada Vamos curtir a festa Vamos lá, vamos mostrar pras pessoas que estão em casa a festa está legal e acima de tudo o mais legal agora a festa vai ser dentro da casa de cada um NET digital Tchau! Everything has got Everything has got and well Oh, I'm here again With a sunshine smile upon my face My friends I'm close at hand And I'm not here in our visions And disappeared without a trace I'm glad I've found Somebody who I can remember Oh, this is the return of the space cowboy It's a plan and temporary goodbye zone Say at the speed of jiva, oh, you are not a fever Remember I have to get high to get by Kill her! Uhuuuh 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 Muito bem, estamos por aqui, mais uma sobre cobertura Você curtiu aí o lançamento da NET Digital Uma festa super bacana Sem falar que uma ótima notícia Agora a gente vai poder interagir mais Você vai poder curtir a hiperbalada aí No sinal digital muito legal Bom, agora a gente vai para aquele nosso trato sempre Você fica por aí tranquilo e relaxado que a gente vai para um rápido intervalo e volta dentro de um minuto com mais uma hiperbalada para você eu se fosse você, ficava por aí